E aí pessoal, isso tudo bom com vocês? A gente agora tá indo no aniversário do meu pai Tá? No mesmo dia que foi a apresentação Na creche, a primeira apresentação da vida dela Na creche que ela tava E eu ia fazer todo Esse vídeo junto com Ia juntar, sabe? Com a da apresentação, só que Ia ficar muito comprido, aí não ia dar certo Então eu resolvi Separar, tá? Mas tamo no mesmo dia Voltamos pra casa depois da apresentação Eu coloquei ela pra dormir um pouco Amém Amém Eu não entendi o que ela falou Mas eu entendi o amém Enfim, a gente tamo indo lá A gente tamo indo lá, é muito bom Eu entendo com vocês ali, é muito bom Hehehe Tá? Eu entendo com você, né? A gente já vai ser com a chaca Quero até Te ajudar Pelo menos Então eu vou ter Dei ver O que é isso? O que é isso? Não! A novela do que, da sete? Das oito. Wow, takomeno tomate. O tanjoubi. O tanjoubi. O tanjoubi waietsu? Peta alisham. Ah. Peta alisham. Why? Penekatau. Penekatau. A un, essen? A un. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um.